Música Música Tem mais? Amigo, eu sou eu, eu sou eu. Eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu. Eu sou eu, eu sou eu, eu tenho um risco, mas morro no meu coração. E hoje, sabe que eu te dou o coro, te agrado, te consome, não quer me perder, porque não sou aquilo que é, mas eu sei, nem eu sou eu, eu sou eu, eu huso, eu não quer me perder, mas eu sei, eu sou eu. Eu sou eu, 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 hoje é uma violência me achar efeito, diz que sou do meu sujeito e sozinho bom, na cama da cozinha e do Cabo do Mar, no vento do retrato são seu cheio bom. Eu he SHOWAMP E a lua noite que subeuino bom, cheia do caminhão, de cadasão. Eu tenho o mundo que se engana Aos mortos do meu coração O amor do meu coração O amor que se engana Chega em um cabelo do ar Que a razão Eu tenho o mundo que se engana Aos mortos do meu coração Eu tenho o mundo que se engana O amor que se engana Eu tenho o mundo que se engana Música 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 Música